Maria Antônia Vaz, avó Antônia, esteve na Rede Selenauta de Comunicação e participou da programação da rádio em uma conversa bem descontraída com o jornalista Juliano Mitruti. Avó Antônia! Bom dia, avó Antônia! Bom dia! Recebeu no estúdio a bênção de Frei Policarpo, como é tradicional o momento de fé todos os dias no final da manhã na Selenauta. Ao deixar o estúdio, gravou para o programa Repórter Cidadão da TV Sudoeste. 112 anos e está novinha ainda. De que idade a senhora quer chegar? Até mais um pouco, porque eu estou muito forte e muito nova. E hoje, no dia do seu aniversário, passeando na rádio Selenauta, o que a senhora achou? Mas está tão bom, tão gostoso, tudo gente boa, que eu não esperava isso aí. Conheceu o Mitruti hoje lá na rádio? Sim, senhora. Né? Conheci. O Oba fez um bate-papo com ele lá na programação do seu aniversário? Não sei não. Hoje, todo mundo me espiculou. E o que eu sabia, eu contei. Vó Antônia mora com a neta Cláudia, em Pato Branco. É ela que acompanha toda a rotina e eventos da avó. É uma dádiva de Deus a gente conviver com ela, né? Todos os dias, todas as noites, porque muitas vezes, durante a noite, eu vou lá olhar para ter certeza que ela está bem, que ela está lá, né? Mas é um privilégio, né? A gente tem um idoso saudável. Durmo bem, como bem. É um sossego de vida, né? E para mim é um sossego de vida. Chegou a noite, e para as nove horas eu vou para a cama. E durmo. E os desejos da família, amigos e de todos que a conhecem, sempre o melhor. Para a avó, que completa 112 anos, neste 5 de dezembro. Agradecer a Deus cada dia vivido, né? Isso é importante. O quanto ela durar para nós, nós estamos aproveitando, né? Todos os dias. É? É muito bom, muito bom. A gente tem que agradecer a Deus, né? Tudo que a gente ganha, tudo que a gente ganha de amor para a gente, né? Agradecer a Deus sempre, né? Que Deus é tudo por nós. Nós sem Deus não somos nada. Parabéns, João Antônio. Obrigado pela visita. Obrigado.